ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso acusado de matar idosa de 84 anos na capital. Na Zona Norte, 20 mil usuários do transporte público são prejudicados com paralisação da empresa Líder. A secretária adjunta da Seduc, morta em acidente no Rio Grande do Norte, é enterrada em Manaus. Roubos e furtos a embarcações do Amazonas diminuem, mas ainda preocupam forças de segurança do Estado. E ainda, paciente que contraiu raiva humana em Barcelos já é considerado o segundo sobrevivente da doença no Brasil. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. A polícia civil prendeu um homem de 26 anos acusado de matar uma idosa de 84. O crime foi durante um assalto à casa dela no centro de Manaus no mês passado. A polícia chegou até o suspeito depois de ter acesso a esse vídeo, das câmeras de segurança de uma residência no centro de Manaus. Nele, um homem aparece caminhando com uma TV embaixo dos braços. Quem aparece no vídeo é Tiago Pereira Guimarães, apontado pela polícia como o suspeito que entrou na casa da idosa Yolanda Tomé Seabra para roubar a vítima, que estava sozinha. No último dia 22, por volta das 13 horas, um indivíduo, um suspeito, o Tiago, adentrou na residência dessa idosa e de forma violenta conseguiu roubar uma televisão, um aparelho celular. O crime foi no dia 22 de dezembro do ano passado. Yolanda foi encontrada com vida e ainda chegou a ser levada pela filha para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste. Deus foi muito bom porque eu cheguei e encontrei com vida para levar para o hospital. A gente ficou 24 horas e, por ironia do destino, ela faleceu no dia da missa, de sétimo dia do meu irmão, porque eu vim a Manaus para isso. No hospital, o raio-x mostrou que a vítima teve o pescoço quebrado depois de ter levado um golpe conhecido como mata-leão. Tiago já tinha duas passagens pela polícia pelo crime de roubo e, aqui na delegacia, ele alegou durante o depoimento que matou a idosa de 84 anos porque ela reagiu ao assalto. O atório menciona que, no momento que ele pegou a televisão, ela vem para cima dele, reagiu à ação. E aí ele empurrou, foi quando ela caiu. E durante a queda, ele menciona que foi levantada, ela mordeu no braço, foi quando ele puxou e aí acabou rompendo a medula. A polícia disse que Tiago vendeu a televisão e o celular levados da idosa no centro de Manaus. O homem foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte e seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E um bando foi surpreendido pela polícia tentando arrombar um caixa eletrônico de uma agência bancária no Veralves, na zona centro-sul da capital. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. É isso mesmo. A tentativa de roubo foi nesta agência bancária, aqui na zona centro-sul da capital. Ainda não se sabe quantos homens fariam parte da ação criminosa, mas segundo a polícia, eles estariam usando um tipo de maçarico improvisado para tentar abrir os caixas eletrônicos. A empresa de segurança que opera no circuito interno percebeu a ação dos bandidos porque um dos alarmes disparou e eles acionaram a polícia. Assim que os suspeitos perceberam a aproximação dos policiais, eles fugiram pelo terreno de trás da agência bancária. Eles não conseguiram efetuar o roubo, mas a Polícia Federal esteve aqui no local e vai investigar o caso. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E agora você acompanha as principais manchetes de amanhã do Em Tempo Impresso. Leia amanhã no Em Tempo. O advogado de Melo diz que entrará com pedido de habeas corpus. Banco da Amazônia quer fortalecer a economia do interior do Amazonas. Homem confessa que matou idosa para roubar. Idosos são ignorados por motoristas de ônibus e passageiros em Manaus. E um homem foi preso suspeito de praticar roubos em caixas eletrônicos da capital. Ele usava um dispositivo eletrônico conhecido como chupa-cabra, que permitia o furto dos envelopes de dinheiro depois de serem depositados. A acusação é contra Rogério Rocha Tenório, de 32 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira. A atuação de Rogério era nesta agência bancária, aqui na zona norte da capital. A polícia não conseguiu estimar o valor retirado pela prática de chupa-cabra nos caixas eletrônicos, mas confirmou que pelo menos cinco pessoas foram vítimas do golpe. São um pedaço de metal pequeno que a pessoa, ao aproximar-se do terminal, de uma forma sorrateira, ela anexa que o cidadão comum, ao realizar o depósito bancário, ele não percebe a diferença, porque fica original. Ainda de acordo com os relatos das vítimas nos boletins de ocorrência, o caixa eletrônico até emitia o comprovante do depósito, mas o favorecido não recebia o dinheiro. Tem momentos que sai o comprovantezinho, dizendo que foi feito o depósito, e tem momentos que não, e que acusa erro. Então, peço que as vítimas, as pessoas, quando forem utilizar o terminal bancário, passem a mão na parte onde é realizado o depósito, para constatar se tem alguma diferença. Rogério já responde a dois processos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Agora, ele foi autuado por furto mediante fraude. No próximo bloco, paralisação de funcionários de empresa de ônibus deixa 20 mil usuários sem transporte na Zona Norte de Manaus. E a gente dá dicas de como tentar resolver as dívidas com IPTU e IPVA aqui no Estado. Já, já!